Olá, meu filho, eu estou aqui, e eu estou aqui. Olá, eu quero falar. Eu quero falar. Bom, então, quer ver? Ah, eu quero falar. Você ouviu palavras com o Kyo? Eu posso falar com o telefone? Sim, eu estou em conferência. Em conferência com o Kyo? Meu amigo Faro. Ah, Lies fazendo... Faro e Farada. Sim. Você ouviu palavras com o Kyo? Sim. Ah, bom. Falou com o Kyo. O Kyo? 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 No Skype? E... O Kyo? O Kyo? Tudo falando? Isso. Porque você fala com o amigo do Japão. Isso. Está certo? Me tiram